Fui desafiado, tô gravando pro YouTube, fui desafiado, vou depositar aqui ó, 100 dólares via PicPay, só pra dar uma surra no moderador aqui, porra mal tá assistindo a live ultimamente, chegou achando que vai ganhar de mim, eu vou depositar 100 dólares usando o cupom ator, irmão, quando eu deposito eu deixo o cara ganhar, porra, você acha que o último inscrito aí que ganhou de mim, eu deixei, eu deixei, agora contra o Smuka, não deixo nunca. Quem deposita usando o cupom ator, participa desse sorteio aqui absurdo, de 14 facas Doppler, 36 mil reais no total, já criei, a hora que você quiser, tô te aguardando, lembrando, essa caixa é possível que nós dois mamemos, ok, que ela não é 100% de chance de vir faca, ou pode ser que nós dois... Obrigado Smukinha, você foi farmado, eu avisei, falei Smuka, não vai, Smuka, não vai, Smuka, não vai, Smuka, não vai, Smuka foi farmado. MD3, MD3, não tem como arregar, pode vir, eu crio. Nós dois se fudemos, era isso que vocês queriam, isso que a disputa é foda, né, um quer ser superior ao outro e no final todo mundo se fode. Coloca mais 10 doll aí, Smuka, eu te mando 50 conto no Pix depois. Vamos essa daqui, valendo, quem ganhar, ganhou. Dá pra depositar por skin também, deixa eu ver, vou depositar por skin, né, velho. É, depositar essa Glock aqui, ó, 24 doll, bora. Mano, essa porra dessa caixa, não existe mundo de dar bom, Smuka, já deu F pra nós dois. F, 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 F. Ganhei, porra, ah, é, tá bom, ganhei, eu sou o vitorioso. Não fico, eu fico triste em te ripar e eu sair com alguma coisa, tá ligado? Se for pra perder, nós dois pede junto, entendeu? Porque aqui é broderagem, nem quero ganhar ela, não. A batalha que ninguém ganhou. Só se vocês deixar muito like nesse vídeo aí, pra eu voltar pra fazer mais batalha. Essas batalhas só tá me fudendo, velho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho